No vídeo de hoje eu vou ser adotado pelo Monk de Luffy e vou virar um pirata muito forte, mas se você deixar o like em 3 segundos e comentar Luffy, eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário em 3 e 2 e um Super Mega 1, conseguiu? Então agora fica com vista, Super Legal e Mega Ultra Divertido, e aaaah, eu nem acredito que eu consegui vários desses tesouros Bom, eu sei que a Marinha ficou meio brava comigo, porque eu meio que chamei aquele tal de... como é que é o nome dele? Acaizu, de cara de bobo Ah, eles só ficaram um pouquinho bravos comigo, mas aposto que não ficou tão bravo assim, ele não deve ter ficado tipo super irritado Tô voltando pra casa, oh, 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 tem um barco ali na frente, oxi, ah, mas é um barco pirata, não tem problema, pirata é só um parça Ah, pirata, não, dependendo do pirata, né? Tinha aquele tal de barba, barba, como é que é o nome? Barba negra, eu acho que era, é, acho que é barba negra, e aí ele, mó, mó tentou me atacar O que é isso? Fizeram um desenho meu, que bonito, olha que da hora Ai, que da hora, eu vou ter um desenho só meu, mas o que é essa coisa embaixo ali? 9 milhões e 9? Ei, garoto, foi você, não é? Foi o que? Você chamou o Akainu, de cara de bobo Eu? Como é que você sabe isso? Ah, por que tu acha que tá sendo procurado, hein? Ah, toma essa, deixa eu pôr de nojo Ai, 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 você doeu essa espadada aí? Eu vou voltar pra casa, espero que não tenha tanta gente em casa Ai, ai, ai Oh, tem muito pirata aqui Ah, é, 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 oi, tudo bom? De quem foi essa voz animada? Ai, 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 oh, para com isso, para Vocês são fracos, ah, parem de dar me seguir Eu não quero, eu já, eu não, eu não vou, ah, que, 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 de quem é essa voz? Ah, parem, vocês são muito fracos Ah, get legal Ah, pistol Você derrotou eles? E pistol, você também é marinheiro? Eu, eu não sou, olha a minha roupinha de, de pirata Pera Pistol Olha esse cara, você viu? Esses caras invadindo a minha casa, ficaram querendo me bater Vem cá Pivete Oi Tem comida aí? Comida? Pior que eu tenho, ó Eu e meu pai sempre caçava, né? Meu pai, ele foi a minha casa Nunca mais voltou Ah, isso é carne Sabe, isso aí é carne de, de besta do mar, sabia, né? Carne Eu e meu pai sempre caçava, a gente tem uma varinha gigantesca, a gente sempre para pesca no mar Carne Você gosta de carne, hein? Como é que você coloca o tanto da boca de carne? Me dá mais, eu quero mais carne Só mais um pouquinho, hein? Porque eu tenho que guardar Carne Calma que deixa eu acender aqui que dá escuro pro outro Carne Me dá mais um pouco Então, você tem uma cicatriz no rosto, o que que é isso? Me dá mais um pouco Para de comer, você só come Me dá mais um pouco aí, pai Você só come Tem mais? Você tem estômago infinito, é? É que eu sou coisa de borracha Pera, mentira, deixa eu ver aqui Uh, é borracha mesmo Deixa eu ver Fica vendo, fica vendo, fica vendo Oi, meu Deus, o tamanho desse braço Caraca, eu só consigo chegar lá em cima com o poder da minha Akuma no Mi Pera, você tem uma Devil Fruit? Aham Eu chamo a Akuma no Mi das chamas Pera, você pegou a mera mera do sabo? Não, essa não Das chamas, eu digo, tipo, qualquer tipo de chamas Como assim? Bom, eu tenho qualquer tipo de poder de calor Por exemplo, assim, eu consigo deixar o meu chão quente Por exemplo, aqui, ó Eu queimo tudo e eu consigo virar, tipo, uma fumaça, ó, tá vendo? Parece um fumacento E aí também consigo pegar assim E o meu braço e dar um soco no ar, quer ver, ó Olha, ó Isso parece coisa daquele tal do Bobonu Ah, esse cara não Hum, eu tenho que dar uma costa nesse cara ainda Pera, você, eu meio que, é, falei que ele tem cara de bobo e ele ficou bravo comigo, aí ele fez um desenho meu, ó Pera, deixa eu ver Olha só o meu desenho Ele colocou a sua cara de procurado É, nove milhões e nove Você tá valendo nada mesmo, né? Nada? Ah, e você deve valer um monte, né? Bom, até o meu YouTube tá valendo três bilhões, Iberis O quê? Três, o quê? É, três bilhões Tá, mas eu nove bilhões aí, ó Esse é bilhões É, bilhões? E bilhões é mais que bilhões? É Mas o B vem antes do M Ah, não é possível Deixa eu ver se é, ó Ai, às vezes ainda tem Tem gente aqui na minha cara É o quê? É o quê? Ah, é assim que se chega? Ah, eu sou o Monkey Deluxe O próximo rei dos piratas Pera, você quer ser o rei dos piratas? Eu quero Ah, então eu posso ser o próximo? Não, não, não Eu vou ser o último rei dos piratas Como eu ser o último? Depois disso, eu vou realizar o meu sonho Ah, e quando você for bater as botas? Hum, aí você se vira Aí eu posso ser daí É Porque se você quiser ser o rei dos piratas Eu for rei dos piratas Aí a gente vai ter um problema Eu fico até ao tesouro Que tesouro? Aqui, ó Peguei bastante ouro, tá vendo? Ah, ouro não me interessa Não? Não, tem carne aí? Mas comprar card com ouro Não, não, não Não quero ouro não Quero card Pera, aquele barco ali é seu? É, mas eu me perdi dos meus companheiros Eu tenho um barco também, quer ver? Pera Vem cá Vem cá, vem cá Que eu vou te mostrar Eu chamo ele de o grande barco dos sete mares Gostou? Você quebrou meu barco? Derrotei Se fosse você, eu não ousaria derrotar o meu barco Eu vou, eu vou, eu vou Você quebrou meu barco? Como é que eu vou entrar dentro da água Pra pegar de volta? Não, você pode viajar com a gente É Bom, você tem esse arte que não pegou ali Você quebrou meu barco Vou quebrar um pouquinho o seu pedra O que você fez? Pera, calma, calma Calma Pronto, é só um pouquinho O que você fez? Ih, você tem que apagar o fogo Como é que é o seu nome? Como é que é o seu nome? Que foi? Ei, calma lá O que é isso? O que você fez no meu barco? O que você virou aí? Meu Deus, o que é isso? Bounce, man Você virou um molecão de posto? O que é isso? Oh, meu elástico Get in go Ó, a gente tá quente agora Que você destruiu meu barco Vou te dar Vou te dar Vou usar uma coisa em você Foi você que começou, senhor Como é que é o seu nome? Monkey the Roof Tá, Monkey the Roof Ó, o negócio é o seguinte Eu não vou ficar brigando com você Porque você é pirata também Ou você é que nem aquele tal de Como é que é o nome dele? É... Marcha da Titi Como é que é? Pera, você conhece o Barba Negra? Conheço Ele foi um... Cara, é muito chato comigo Pega esse poder meu aqui Deixa eu ver Ah, acabou Nossa, que braçaço Você conhece esse cara aí? Eu tenho que derrotar ele um dia Você tá falando do Marshall the Titi? É, ele fez coisa muito ruim comigo O que é que ele fez? Ah, ele meio que capturou meu irmão Pra virar um Sitibuka E entregou ele pra Marinha Pera, você tá falando daquele cara lá De Marineford Que meu pai contou? É, ele era meu irmão É sério? Ah, tem carne aí? Tem... Eu vi... A Boatas que ele era filho do... O Reino dos Piratas, não é? É, pode confirmar a Boatas que é verdade Pera, é de verdade? Aham Então você é irmão do... Do filho do Reino dos Piratas? É, mas eu não sou filho do Reino dos Piratas Hum... Pera Meu pai só é o... O líder dos revolucionários Pera, deixa eu calcular isso aqui Isso é o irmão, mas não é o filho Mas aqui não é o irmão, mas não é o filho Mas aqui daí o pai é outro cara que... O que tá acontecendo aqui? Não, é que tipo assim, meu pai é um revolucionário Ele é o Volk de Dragon Vê se você conhece Não, né? O que é? O Dragon é aquele cara lá que tem... Que vira a forma dragão? Não, não Esse é o caidor que eu derrotei Dragon é o... É o dragão que é tipo dragão celestial? Não, a estrela é um só cão É que eu não saio muito daqui O meu pai que sai daqui Ele... Faz três anos que ele não voltou Ele veio um cara com cabelo vermelho aqui E ele saiu daqui Ah, era o Shanks? Ah, não sei se era o nome Shanks Mas ele sempre falava que ele era o ruivo Ei, tem carne, hein? Para de pegar minha carne A gente vai... Tem carne, hein? Eu tenho ouro, eu posso comprar Ah, eu posso abrir isso aqui, ó Eu catei lá no... Na marinha, lá Mas tem carne aí? Ó, olha que legal Tem carne aí? Olha isso aqui, que legal Eu vou usar carne Ah, mas eu tenho uma noção Que isso aí eu acho que é tipo uma kumanimi, não é? Ai, credo Eu não consigo enxergar nada Ué O que que tá acontecendo? Ai, eu acho que eu liguei o haki do rei, desculpa Alô, cadê? Eu vou apagar a luz, sai a luz Eu acho que eu liguei o haki do rei, desculpa Pega, pega o... Aquele, aquele... Ai, eu acho que eu vou acender a luz Acho que eu usei o haki do rei Fiquei meio bravo com a carne Tá, sua tripulação tá lá dentro? É, eu me perdi deles Não, não É, eles falaram Luffy, não pula ele igual um louco Aí eu pulei Mas é lá que eles estão? É Tá, bora lá Eu quero uma aventura com você Vamos ver se você é bom mesmo É, você quer uma aventura comigo? Aham, eu tenho localização de um almirante Você quer ir? Aham, não Como não? Não Por que não? Não O nome dele é... É o Akainu lá, o cara de bobo Não Não? Não Então eu vou sozinho Não, agora eu quero ir com você Eu tô indo sozinho Não, Gearheart Você vai comigo? Você consegue... Você consegue me alcançar? Eu acho fácil Então... Você não vai saber onde que é a direção? Quem sabe que eu tenho que virar à direita, hein? Eu confio Nossa senhora, parece um jatinho Ah, o que é isso? Ah, é um daqueles cartaz, não é, senhor? É... É... Senhor, não Tá, é... Mocinho Mocinho, não É... Menininho Você sabe que eu sou um Yonkou, né? Ah, é verdade, né? Você pode... Peraí, peraí, peraí Volta, volta, volta O que foi? Eu vi em carne Isso aqui... Pera, não vai dizer... É sério Porque só quer por causa disso Aham Bom, eu acho que a gente tá chegando Olha de volta os barcos Ah... Esse lugar me dá maus... Más memórias Bom, esse aqui é o mapa que eu sei Que é onde fica o Akainu Aquele cara de bobo Hum... Se eu não me engano Ele é almirante de frota agora Amirante de frota? Eu acho que ele também era Quando eu vim invadir a base na marinha uma vez Pera, você já invadiu? Invadi, mas eu era muito pequeno Ninguém achou Ihihihi 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 Ai, vim Aham Você já vai entrando? A gente tinha que ter um plano Que plano? Um plano de ação Gear 4 Não é possível que você já... Aham Aham Pera, Mugiwara Kainu, quanto tempo? Mugiwara e Beatinha Trevor Você lembra de mim, cara de bobo? Você me chamou de cara de bobo Eu aprendi aqui literalmente pra vir aqui te derrotar Toma essa cabeçada Toma essa cabeçada Pega esse braço então, Trevor Cadê, cadê? Deixa eu ver Ai, pera Sempre que passa alguns minutos O meu raquinho fica esquisito Ficou fraco? Fica Ai, ai, ele é forte Aqui do rei Ai, eu não enxergo nada Pera, pera Aí, voltei Voltei Usar o raquinho do rei avançado Toma Corte de espada Que legal O que? Esse aqui Nossa Viu, Kainu? Você acha que tem alguma chance contra nós agora? Ah, eu vou usar o poder da minha mago Mago no meio Ai, agora eu não tô chegando direito Sai, sai, sai Mas sabe que eu tenho também? Eu tenho uma Akuma no meio comigo Você já percebeu, né? Pera, uma Akuma no meio? Ele junta qualquer poder de calor Toma Ai Pera, você tem alguma coisa da mago então? Aham Ih, tá sem repair resistência, né? Ai, ai, ai O meu calor é muito mais calor que o seu Ai, ai, ai É, clindinho Aqui do rei Toma Toma Ai Depois que você vira eu Como, Guiwara Você ficou forgado, hein? Viu, tá vendo? Fogo, fogo Não me Não fiquei forgado, não É, não ficou forgado, não Ele é meu amiguinho É, vou usar o haki do rei Ah Haki Não Não Bom, você nem Teve que usar aquele teu lá, né? O Gary 5, né? Ah, eu não usei o Gary 5 Pera Que Gary 5? Você não tem só um, dois, não? Não, agora esse Esse aqui O Moki de Luffy Tem um monte de coisa Calma, calma Vamos finalizar junto ele Acho que é É melhor, né? Pra gente fazer aquela calva Junto Ah, então vamos, vai Justo Vamos lá Três Dois Um E aaaah Ah, você foi primeiro Derrotamos você, Kainu Previve aí Pra derrotar agora Que agora eu vou ter que Relar minhas forças Bom, vamos embora daqui Ou você quer derrotar ele sozinho? Ah, não Não ligo muito pra ele, não Mugiwara, volta aqui Me ajuda Não, não queremos mais Tchau Mugiwara Volta aqui Me ajuda Mugiwara Mugiwara Olha lá, olha ele lá De novo, olha lá Mugiwara Ah, ele voltou Você quer levar uma surra mesmo, né? Ah, não, não Eu vou chegar É Kizaru Kizaru Não tem essa de Kizaru mais Kizaru Não tem essa de Kizaru Toma E aí, gostou? Kizaru Você não volta mais Eu vou te bater tão forte agora Que você não volta nunca mais Isso, bate mais forte Aqui, ó Ó, ó Ele me ensinou pra bater mais forte Cada vez mais Isso, bate mais forte Ai, mas ele tira Tira a vida de mim, hein? Cadê? Cadê? Ó, ó E aí, gostou? Você voa até lá em cima Mas tu vai ver Se o Moca de Luffy Não vem até aqui em cima Pra te bater Preguiça até em cima Você não tá com preguiça De mim aqui em cima, né? Ah, mas tem que voar Calma Socão de lava em você Ai, ai, calma Ai, Edu Nossa Senhora Pera aí Cuidado Pera aí Akainu, você tá Você tá Você tá mais brabo agora, né? Cuidado Ai, não Eu coloquei aqui No meu No minha bolha Pera aí E era Toma essa E aí Gostou? Ai 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 Eu tô Não, ainda não Vem cá, Akainu Vem Aí Era Aí Pera Ô, Brassão Ô, Brassão Ô, Brassão Dá-lhe a Brasselha Dá-lhe a Brasselha Ô, Brassão Pronto Agora foi derrotado Tchau, Akainu Nunca vai Nunca mais Eu quero te ver Na vida Tem carne aí? Só se tu prometeu Não destruir o meu barquinho Eu te dou carne Tá bom Eu não destruo o seu barquinho Mas da marinha aqui Eu vou destruir Tá, da marinha Você pode destruir à vontade De verdade Pronto Vamos Vamos pra casa? Tá Vamos Ai, eu tô mal Meu raquinho acabou Ai, voltou Vamos pra casa Ai, vamos Vamos